Mais valsas por favor Abre Eu quero nosso brilho Graziem 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 Vosso Reinhardo Pegando Junto com os vestidos anuais Será festa do ano 2022 Vomar, Isabel Daiane, Vicato Vem trazendo a coroa Vem trazendo a coroa É um momento muito especial da nossa festa É um momento muito especial da nossa festa